Opa! Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, é o seguinte, nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre a primeira versão oficial de Street Fighter para mobile. Estou falando do game Street Fighter Duel, que acaba inclusive de há pouco tempo chegar em pré-registro na nossa Play Store, já para o seu lançamento global. E nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco mais do que se trata, qual será a pegada do game, estilo de gameplay, personagens, falar bastante sobre o jogo também, e até mesmo sobre a sua possível data de lançamento, que segundo algumas informações, falta um pouco para o game chegar no seu lançamento global, beleza? Só deixa aquele like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal se você não for inscrito, tem sempre um vídeo novo aqui no canal, ou com a gameplay, ou com uma notícia, sempre trazendo as principais novidades do mundo dos games mobile para vocês, beleza? Agora sem mais enrolação, bora de vir! Enfim galera, Street Fighter Duel acaba de chegar em pré-registro na nossa Play Store, já para o seu lançamento global. Ele trata-se de um game para celular, que finalmente está chegando ao resto do mundo, no caso na sua versão ocidental, portanto para o seu lançamento global. Game esse que foi lançado originalmente na China em novembro de 2020, portanto já é um game já bem rodado, um game que já tem um tempo que saiu no mercado asiático, e agora falta pouco para ele chegar no seu mercado global, portanto aqui para nós do ocidente. O jogo está sendo feito pela Top Joy, tem Saint Games, Capcom, e será publicado pela Crunch and Roll, o jogo é um desenvolvedor aí, um nome meio complicado aí, mas temos Capcom e tem Saint Games trabalhando no mesmo jogo, galera. Então não é pouca coisa não. O lançamento mundial do jogo pode chegar inclusive já em fevereiro, segundo algumas informações o game está para chegar. Já estamos no mês aí em que algumas pessoas mencionaram algo sobre o lançamento do jogo, mas ainda não é data oficial confirmada pelos desenvolvedores, mas alguns rumores levam a crer que o jogo está para chegar em fevereiro, no mais tardar em março, então falta pouquíssimo tempo, segundo essas informações, já para o lançamento do jogo. Você já pode fazer o pré-registro inclusive na nossa Play Store. E o que tudo indica também é que o game virá totalmente em português, afinal de contas, todas as imagens contidas na Play Store estão totalmente legendadas em português, portanto, indícios muito grandes e provavelmente o jogo virá com menus e legendas em português, e isso também é um fato bem interessante em relação ao jogo também. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, tratando-se de um jogo, digamos que de uma franquia, um anime tão conhecido que é Street Fighter, um dos mais conhecidos mundialmente, e essa versão do game, vou estar mostrando aqui para vocês uma gameplay da versão asiática, onde mostra um pouco sobre o jogo, onde na verdade ele acaba sendo digamos que um RPG, RPG, não necessariamente um jogo de luta oficial, mas sim um RPG gacha com muitos personagens, com mais de 40 personagens que vão estar disponíveis para você no lançamento do jogo, entre outros elementos a mais. O jogo vai ter um sistema de personagens onde você pode estar utilizando diversos personagens, ganhando outros no tiro de gacha, conseguindo novos personagens, evoluindo na história, e conseguindo os recursos para estar utilizando o gacha do jogo. E esse é o estilo de jogabilidade, um estilo de jogabilidade que mistura tanto o combate por turnos, com aquela pegada de cartas com cards, personagens obtidos através de cartinhas, você vai clicando nas cartas dos personagens, eles vão utilizando as suas habilidades. Além disso, o jogo vai possuir também um sistema de combos combinados, com muitos combos combinados com os personagens que você vai obter, com uma cinemática de ataque de cada personagem muito bonito, questões visuais, tá? Com cinemáticas nas, digamos que nos golpes mais críticos dos nossos personagens, nas ultimates. Então é um jogo que tem aspecto de gameplay bem interessante, é um jogo que já encontra-se no mercado asiático no tempo, então relativamente é um jogo que tem um público ali que curtiu a pegada do jogo, que curtiu o estilo do jogo e graficamente falando, apesar de não ter aquele, que eu não posso explicar, aquele charme de os gráficos de ultra geração para mobile mais recentes, o jogo ainda tem gráficos bem agradáveis, tá? Eu curti bastante o estilo gráfico do jogo, seja da imersão do mapa, do estilo em 2D que o jogo nos remete, que o jogo nos representa, tá? E ainda assim, todo o design dos personagens, todos os detalhes que o jogo oferece, desde personagens como o estilo e o visual das imagens de fundo, então é algo que ficou bem interessante ali, e inclusive alguns personagens como Ryu, Ken, Chun-Li, são personagens realmente super icônicos, tá? Que farão parte desse contexto global do jogo, que farão parte desse contexto imenso desse jogo, que na verdade é o jogo onde o objetivo maior é derrotar um exército de robôs, clones, entre outros detalhes a mais com o modo história, o jogo é jogado em 2D, como eu expliquei para vocês, jogadores vão usar os movimentos especiais, tá? Com combos, com seus lutadores podendo estar trocando de golpes, usando os golpes combinados, com toques na tela, escolhendo o estilo da carta que você quer concluir, com o recurso de batalha de cartas, que é bem interessante, e é bem claro, é um jogo simples, não tem nenhuma grande dificuldade para você aprender, o sistema de jogo é bem simples e já conhecido, porém são os sonhos de Street Fighter, e ele está chegando finalmente, depois de bastante tempo, a sua versão global, como eu expliquei para vocês, podendo chegar totalmente em português, na nossa Play Store, e você vai ter muita coisa para fazer no jogo, né? Passando de fases, de bloqueando novos personagens, conseguindo as cartinhas de gacha, que é o mais importante, e com isso você vai conseguir estar montando um time bem legal, e como eu expliquei para vocês, o interessante é que a cinemática do jogo é muito bem feita, muito bem elaborada, nós temos aqui grandes empresas por trás do desenvolvimento do jogo, então esperamos após lançamento, muitas atualizações, muitos eventos, então muito conteúdo para quem for jogar o game, e até mesmo para você que fez o pré-registro, também tem recompensa para a versão global, eu curti bastante, principalmente para o jogo ter o modo PvP, e deva ser muito interessante jogar o PvP desse jogo, você podendo colocar ali o seu time de personagens favoritos, e estar montando a tática para estar enfrentando outro jogador, é sem sombra de dúvida, é um jogo bem interessante, e principalmente para você que é fã de anime, fã de Street Fighter, finalmente poder estar testando esse jogo aqui, na sua versão global, garanta a vocês que já falta muito pouco, inclusive vocês já podem se registrar oficial, e aguardar que muito em breve, o jogo vai estar chegando já no seu lançamento global, é um jogo interessante, é um jogo que vale a pena curtir, chegando aqui para o mercado ocidental, para o seu lançamento global, vale a pena dar uma chance por si só, por ser Street Fighter, por ser um anime super conhecido, e por ter, apesar de combates por turnos, essa mistura de card game, e elementos bem interessantes do Gacha, que o tornam esse jogo, apesar de ser por turnos, um jogo feito com muita qualidade, e com certeza o desenrolar do jogo de desenvolvimento, e os sistemas, com certeza, serão bem recompensadores, e esse é um ponto bem interessante, que vale ser relevado também. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando de Street Fighter Duel, mais um game aí de anime, com, aliás, muito conhecido, que em breve estará chegando para o mercado global também, e eu queria falar um pouquinho dele aqui com vocês, estou na expectativa, assim como vocês, já para o seu lançamento. Espero que vocês tenham curtido, vou estar encerrando por aqui, fiquem com Deus, Fui, galera. Fui, galera.